Tem notícia boa chegando das barragens que abastecem o Distrito Federal. Ariane Bittencourt, boa noite pra você. Oi, Porta Nova, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, o volume útil do reservatório do Descoberto está nessa quinta-feira em 48,9%, índice acima do valor de referência para o mês de dezembro, que é de 47% e bem acima do registrado neste mesmo dia do mês passado, que foi um índice de apenas 34,9%. Estamos também com uma situação bastante confortável lá no reservatório de Santa Maria. Por lá, o índice agora está de 73,2%, também acima do valor de referência para o mês, que é de 72% e bem acima ao registrado também no mês passado, mesmo dia de hoje, de 71,7%. E por que tudo isso? Estamos vendo muita chuva caindo no DF. O último mês de novembro foi o novembro mais chuvoso, o segundo novembro mais chuvoso da história da capital e dezembro também tem registrado bastante chuva. A região onde mais choveu na capital até agora, neste mês de dezembro, foi Braslândia. Por lá, caiu, segundo o IMET, 80% do volume de chuva esperado para todo o mês. Na sequência de Braslândia estão Gama, Sudoeste e Paranoá, regiões também que tiveram bastante precipitação até agora. E a gente fez um cálculo junto com a nossa produção, com base nos dados do IMET, para saber quanto choveu no DF até agora neste mês de dezembro. Já choveu 69%, viu, do esperado nessa metade do mês de dezembro, que a gente já percorreu até agora, de acordo com base nos dados do IMET. E a promessa é que a gente tenha mais chuva até o final deste mês. Volto com você. Obrigado, Ariane. Exemplo do que aconteceu em novembro, que choveu bem mais do que o esperado lá com a meta. Até por isso subiu tanto o volume do reservatório, que é uma ótima notícia para a gente. Valeu, Ariane.